Pronto, pronto, vou parar aqui pra encher o gasolina Ai, tô tão cansada de ficar nesse carro Então levanta, sai daí e vem esticar sua perna, vem Ah, mas mesmo assim eu não quero voltar nesse carro aí Eu não quero passar a noite dormindo nesse carro estacionado em algum lugar qualquer Ah, o que você quer dizer com isso, hein? Ah, a gente podia ficar em um hotel, sabe como é, né? Um hotel? Mas a gente tem que continuar a nossa viagem Sim, a gente fica no hotel por uma noite e depois a gente volta a viajar, ué Hum, eu acho meio desnecessário, é muito caro, né? Não, isso depende do hotel, né? Olha, olha, eu já coloquei aqui a gasolina A gente também precisa ter conforto É, mas a gente vai ter conforto quando terminar a nossa viagem, né? Ai, não, eu tô cansada Você também não tá cansada? Não é de ficar com o braço pra cima toda hora dirigindo? Ai, até que tô, até que tô E faltam umas seis horas, né, pra gente chegar É, faltam umas seis horas, eu tô cansada Não quero voltar a dormir no carro Mas tem hotel por aqui? Você viu alguma coisa? A gente pode ver na internet, ué A gente vai até lá e pronto Ah, tá bom, tá bom Vê aí, ó, você vê um, eu vejo o outro, tá? Porque eu sei que tipo de coisa você gosta Ah, eu gosto de hotel normal, né? Aham, normal, sei Vê aí, vê aí Olha, esse hotel é bem bonito, o que você acha? O que você tá filtrando? Eu quero preço, tá? Não, eu tô filtrando conforto, café da manhã, piscina Ah, não, não, a gente não vai ficar com tanto tempo Deixa eu ver aqui, ó Mesmo assim, nós precisamos de conforto, felicidade Mas é só uma noite, a gente vai ter conforto lá quando a gente chegar Ah, depende do hotel também, né? Olha, eu achei um, eu achei um Qual os meus filtros que você tá colocando? Eu coloquei preço, né? Eu quero algo bem barato pra gente só passar Bem barato também não, né, ô amiga? Nós precisamos de café da manhã bonito, saudável e gostoso E também precisamos de conforto, uma cama boa, uma banheira de água quente Olha, tendo uma cama e um pouquinho de comida tá ótimo A gente só vai ficar uma noite E depois a gente vai continuar a nossa viagem, não vai mudar muita coisa Ah, tenho certeza que vai sim Olha, eu já achei um, vamos lá ver como é? Vamos Ah, tá bom, tá bom Vamos, não é tão ruim assim, para de reclamar E o preço é bom Provavelmente é horrível Ah, entra logo, você só reclama de preço Você sempre escolhe hotel ruim Não é verdade, não é verdade Lembra daquela vez? Foi ótimo hotel até Porque fui eu que escolhi Não, fui eu Não Vamos Vamos Confia em mim, vai ser bom esse hotel, tá bom? Vai ser bom Duvido, duvido Aff, para Pronto, é aqui, viu só? Esse lugar aqui Ah, cara, tem até estacionamento Vamos parar de reclamar Pronto, já parei o carro Tá vazio, viu? O que é isso no chão? É lama? Não, eu não sei O que é isso no chão, né, Jéssica? O que é aquilo? O que? A polícia esteve aqui Não, não, o que é isso? Claro que não Claro que não Eu acho que teve algum assassinato aqui, hein? Pelo cheiro Que assassinato? Para de falar essas coisas Deve ter sido, sabe o quê? O quê? Uma equipe de produção de filme Que passou por aqui e deixou essa... Assim eu já teria visto, né? Eu sou doida por filme Você sabe muito bem Realmente Mas, ó, vamos entrar Às vezes é só decoração, né? A Halloween tá chegando Daqui a sete meses, né? A Halloween é sete meses, mas... É, então, vamos entrar Não é nada demais É decoração, é decoração Mas aquilo parece ser muito real É decoração, confia Nas fotos não tinha isso Vem, vem, vem Ai, meu Deus Eu não confio nada nela E o que é isso daqui? Você tá falando pra gente se afastar Por causa do perigo Tem perigo nesse lugar Eu tô falando É negócio do filme, tá? É esquisito É, mas o preço é bom O hotel não é tão ruim assim Tá vazio Vai ser só a gente Vamos poder relaxar Isso é pior ainda Não, vai não... Isso não é perigoso mesmo Quem vai salvar a gente? Não é... Cara, você vai tomar seu banhinho, não vai? Eu vou Isso aqui só se tiver água quente, né? Claro que deve ter, né? Aí a gente relaxa, dorme Amanhã cedinho a gente sai, tá bom? Ah, então tá bom Se tiver água quente e café da manhã amanhã Então vai tá ótimo Café da manhã eu não sei Eu não vi no pacote, mas... Ah, Fih, mas tá bom Vamos entrar logo A gente fala com a dona, tá? Tá bom, vamos Eu quero tomar um banho bem quente Vem logo Tô indo Viu? Tem lareira Achei bem aconchegante Ah, eu não gostei muito não É meio perigosa essa lareira aí Sem nenhuma proteção Ai, você sempre acha um jeito de reclamar Não é ruim A gente só vai ficar aqui uma noite Isso daqui é tudo madeira Pode pegar fogo a qualquer momento Sabia disso? Ai, para de reclamar Para Quem tá aí? Que ela? Ai, eu tô com medo Ai, para de ficar com medo Deve ser a dona, né? A voz dela é estranha É a dona do hotel Para de reclamar Eu não tô reclamando Mas é estranha Lenta as duas aí Olha Se vieram cobrar alguma coisa Não tem dinheiro aqui não Pode ir embora, tá bom? Vai embora Mantenha-se afastado Eu botei uma placa lá fora Perigo Afaste-se, ok? É a última vez Vou contar até três Ah, não Moça Na verdade a gente veio aqui Para passar a noite Eu vi no aplicativo Que o seu hotel tinha Quartos disponíveis, né? É Nós queremos um quarto Para ficar só uma noite Só uma É, só uma noite É só hoje mesmo E amanhã cedinha A gente vai embora É só isso mesmo Verdade Com o café da manhã Dinheiro Dinheiro entrando Vocês querem passar a noite Não é mesmo? É Então vocês, garotas Vieram ao lugar certo Sejam bem-vindos Ao melhor hotel de Brookhaven Melhor? Aqui é estilo chalé Entendeu? Estilo rústico Tem gente que gosta Entende? Olha, vou anotar aqui O nome de vocês Val e Jéssica Val e Jéssica Vocês querem o quê? Uma suíte? É isso? Viu só, amiga? Tem suíte aqui Ah, então tá ótimo Tem água quente? Tem banheira com água quente? Claro que tem, né? Se tem suíte Não vai ter água quente? Ah, não sei Ah, então tá ótimo Você deu a perfeita Cinco estrelas É, a gente quer essa suíte Por favor, moça Eu não sou muito chegada Ao hotel rusco E essas coisas Mas tá bonito Suíte pras meninas Sabem que eu tenho exatamente Uma suíte Master É Sério? O melhor da casa Eu vou liberar pra vocês, ok? Vai ficar muito bom Podem ir Viu? Salva se reclamando Às vezes as aparências enganam, viu? Ah, então tá ótimo Eu só quero tomar meu banho quente Podem entrar, garotas Podem entrar Ah, o que é isso? Olha o tamanho da sua televisão Ah, essa é a nossa suíte Pelo visto Mas a sua suíte tá toda estregada Tem mofo ali Ah, é uma decoração rústica, Jéssica Ah, mas o mofo não é decoração Tenho certeza que não é nada de decoração Ai, tá bom A TV nem liga Eu não acho que é TV não, cara Ai, meu Deus Ó, vai tomar seu banho Não fique estressada A gente vai dormir Vai ser rapidinho E amanhã cedo a gente sai Sabe? Já tá escurecendo Pelo menos Tomara que a cama seja macia E leve Tá bom, tá bom Vai ser tranquila Vai lá tomar seu banho Eu espero, tá? Eu deixo você ter água quente Só pra você Então passei primeiro? Claro que vai Vai, 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 vai Tá bom Então eu vou primeiro Obrigada, Val Para de fazer essa cara O hotel tá rústico, tá? Ah, é chique Essas coisas Televisão não é rústica É, realmente Ela é rústica Vai, vai, vai Tá bom Já tô indo Meu Deus Ela já tá gritando O que que aconteceu? Falta ter uma barata Nesse banheiro rústico Meu Deus do céu Jéssica Jéssica Não tem água Esse hotel é horrível Ai, para de drama Jéssica Para Olha Eu vou falar com a dona Talvez tenha só um problema Assim, sabe? Ai, o dia é isso Eu virei pro lado Pro outro Pra frente e pra trás E não foi Tá bom Eu vou falar com a dona Isso não tá certo Ai, não Esse pandinha Ele é muito engraçadinho Ei, com licença Ai, esse pandinha É um maldito Com licença, dona Olha aqui A gente tá querendo Água quente, moça Atenção, por favor Hã? Cara Eu tô vendo meu pandinha Ai, uma hóspede O que que é, garota? O que que foi, hein? Tá faltando alguma coisa No serviço, é? É, tá faltando Água quente A minha amiga Não tem nem água Lá na banheira dela E cadê a televisão? Aquilo ali parece um cofre Não é uma televisão Vamos com calma, tá bom? É claro que eu tenho água quente Então cadê? Nunca faltou água quente, tá bom? A televisão é aqui, ó A sala de TV dos hóspedes Depois do banho Vocês vêm aqui Mas vamos falar da água, tá bom? Eu vou te mostrar onde é que tem Cadê? É muito fácil Você vem até aqui Pega esse balde com água aqui Aquece bem Cuidado pra não se queimar Que a gente não tem seguro, tá bom? Então, aquece a sua água Muito seguro Aqui, ó Já tá pronto pra tomar banho Pra quem gastar tanta água, não é mesmo? Isso ajuda o ambiente, entendeu? A água é controlada Nós somos corretos E pronto, essa é a água da tua amiga Só isso? É um balde por hóspede Um balde por hóspede? Não dá nem pra encher a banheira Não é, é pra molhar a cabeça, minha querida E vambora Tá esfriando, tá esfriando Mas espera, esfriando Não pode esquentar de novo Tá bom, já entendi Vai, vai, vai Leva lá pra ela Depois vem buscar o seu Tá bom, já vou Obrigada De nada Fica bem-vinda Jéssica O que é isso? É um balde É a sua água quente, amiga Minha água quente? Esse hotel nem é considerado um hotel É horrível Uma prisão Ai, realmente Até os prisioneiros têm um chuveiro Olha, vamos passear, tá? Não vamos ficar aqui Que tal pra você não ficar desanimada? Para de chorar, para Ai, eu tô muito cansada Eu só queria ficar com uma água quente Para de abraçar o balde O balde também tá frio Para de chorar Vamos passear, vem Pronto, um arzinho O que é aquilo? Eu também não sei Mas tá fedendo muito, né? Que cheiro horroroso E aquilo é uma caveira? Eu acho que é, Jéssica Ai, meu Deus São esqueletos humanos Cara, como assim? Eu acho que é por isso Que a polícia veio aqui Ai, Val Me ajuda Eu quero ir embora desse lugar agora Ai, cara Será que alguém morreu mesmo aqui? Eu tô achando que não é mais Aquela equipe de produção que eu falei Tá muito esquisito esse hotel E eu duvido que seja coisa de Halloween É, realmente Halloween é só daqui a sete meses A gente tem que ir embora Isso sim Eu quero ir embora Eu quero ir para um hotel Muito melhor do que esse É, a gente vai ter que achar Não vai ser difícil achar um melhor Olha só Verdade Tem dois corpos aqui Esse lugar é mais pelunca É pior que o mais pelunca A gente tem que sair daqui Olha, vamos falar com a dona Pegar nossas coisas E meter o pé Verdade Eu tenho medo desse lugar Sim, vamos lá Vamos embora Rápido Mas que cara é essa? Por que vocês já querem ir embora? Vocês pagaram a pernude Vocês têm que ficar Entendeu? O que que tá havendo? Por que vocês querem ir embora? A gente achou corpos lá no quintal A gente quer ir embora É verdade Olha só, meninas Logo agora que eu assei uma pizza Para as minhas hóspedes Vip Vai perder essa oportunidade É, eu tô com fome Ai, eu também A minha barriga tá roncando Tá bom, a gente come a pizza Só isso E vamos embora depois É, a gente vai ficar aqui Só para eu tomar o café da manhã Então sentem, meninas Sentem que a pizza vai sair Tá ótimo Vem, ai Pelo menos a pizza tá boa É, tá quente Ela não tá boa Ela tá quente, né? É, Vida A gente tá com cheiro ruim Mas eu acho que tá mofado Mas ok Ah, você tá... Ai, meu Deus Eu tô com barata Ai, que nojo Vamos embora Vamos embora Ah, vocês encontraram Essa é a Josefina Ela não faz nada, não É porque ela gosta muito dos hóspedes, sabe? Todo lugar eu encontro uma filha da Josefina Ela tem uma família muito grande Mas olha Vocês vão ficar, né? Não, não Eu não devolvo dinheiro, tá bom? Eu tenho um ambiente barata Eu sinto muito Eu sinto muito Isso é um ambiente rústico e natural Eu quero ir embora Esse é o pior hotel do mundo Vamos embora, Jéssica Vamos embora Eu nunca mais quero vir pra cá Eu vou dar zero estrelas Eu também Eu vou dar uma crítica gigante Eu vou ligar minha polícia Pra ver aqueles corpos de novo É, realmente Vamos embora Ver aquele hotel que você falou Muito melhor que esse aqui Verdade Vamos embora Que isso, meninas Olha Dá cinco estrelas no aplicativo, tá bom? Por favor Não, não Alô, volta sempre Não, não Vamos embora Chegamos aqui, ó Esse aqui que é o hotel que você falou O de luxo lá do aplicativo Ai, você tá vendo? Agora tá muito melhor Olha isso Tem até estacionamento muito melhor do que aquele É, realmente Sem coisa de ir da polícia É, verdade E olha essa vista, Jéssica É perfeito Igual as fotos que eu vi na internet Ai, realmente Isso aqui tá muito, muito melhor É, verdade Olá Sejam bem-vindos ao Hotel Cinco Estrelas de Brookhaven Onde o conforto dos hóspedes é a nossa prioridade Espero que passem o melhor momento de lazer Aqui nas nossas instalações super limpas E bem acomodadas para o cliente e nossos hóspedes, ok? Meu nome é Renato e vou acompanhá-las Nossa, olha só isso Que luxo Meu Deus Ó, é, a gente já quer entrar Já queríamos fazer um quarto Um quarto pra gente, tá bom? É, uma suíte master É, se tiver É Claro que temos a suíte master Por favor, dirijam-se à recepção Ai, vai, 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 Jéssica Vai Façam seu check-in, por favor Me segue, hein Olha, tem que ser com classe Anda com classe Tá bom Olá Sejam bem-vindos ao Hotel Cinco Estrelas de Brookhaven Como posso ajudá-las? Nós queremos uma suíte master pra nós duas, por favor A masterclass presidencial Exatamente, essa mesmo Certo, com uma vista privativa Sim, para a piscina e para a praia lá do outro mundo Ótimo, já está feito o registro O meu colega vai acompanhá-las até a suíte, ok? Muito obrigada Muito obrigada Um momento maravilhoso aqui junto às nossas instalações É um prazer recebê-las em nosso hotel Ai, que fofa Ai, meu Deus Por aqui, por favor, senhoras, me acompanhem É aqui que está a sua suíte Por aqui, por aqui Jéssica, olha só isso É nossa vista Ai, meu Deus É realmente magnífico, Renato Obrigada Obrigada Fiquem bem Me acompanhem, por favor Claro, claro Vamos, vamos Nossa, nossa Aqui está uma das melhores suítes do nosso hotel Obrigada Já podemos ir pra piscina? Claro A piscina é tempo integral Spa Alimentação, buffet liberado Tem comida francesa? A nossa melhor cozinha francesa de Brookhaven Entre, entre E vocês vão usufruir tudo isso Esse hotel é o bem mesmo de luxo Ai, amiga Não, não tem comparação Isso aqui é um absurdo de incrível É verdade Muito melhor ficar nesse hotel Cinco estrelas do que naquele Sim, realmente Aqui não tem barata, né? Ai, vamos colocar o biquíni pra piscina É verdade E agora aqui não tem caveiras É, realmente, realmente Não teve assassinato aqui Ai, vamos colocar o biquíni E ir correndo pra piscina Relaxar nesse sol Tomar um sorvete Ai, eu preciso mesmo de um sorvete Tá muito bom Ai, realmente Esse é o melhor hotel de Brookhaven Ai, isso que é vida Poder relaxar com milkshake Verdade Tá muito bom pegar esse solzinho Ai, essa sombrinha aqui gostosa É, verdade Daqui a pouco eu quero ir na piscina Eu também Todo mundo aqui é tão educado Tem tanta classe Realmente Eu estou me sentindo rica Bonjour Bonjour, bonjour Mademoiselle Bonjour, bonjour Gerson e Chef Jean-Pierre Ah, prazer Sou o responsável da alimentação francesa Uh, uuuh, uuuh, uuuh E gostaria de anotar o pedido das mademoiselles E a comida maravilhosa que será servida no jantar Ah, ok Ai, Jéssica, Jéssica Olha, eu acho que é melhor Eu tô muito em dúvida Tem tantas coisas gostosas Realmente acho melhor pedir A especialidade do chefe, né? É verdade Bom pedido, bom pedido Nossa cozinha estará liberada na parte da noite Aproveitem o buffet liberado de sorvete e de shakes Com licença Muito obrigada Esquismuá Então aproveite comida francesa O buffet maravilhoso, ok? Obrigada, tá uma delícia Então aproveite com licença Esquismuá, mademoiselles Esquismuá Ai, tá tão bom essa comida Ai, agora a gente pode descansar Esse hotel, cara Realmente foi mil vezes melhor do que o meu É, mas, verdade Aquele hotel tava caindo aos pedaços Ah, sim, sim Pô, tinha caveira lá, barata Ai, credo Olívio, assustador Aqui nós somos rainhas Nessa suíte presidencial Playmaster Com uma vista Ai, que incrível Eu me sinto milionária Ai, eu também, né? Ai, a gente vai poder deitar Verdade, essa cama também é tão macia Aquela era dura Parecia madeira É, eu acho que era madeira, hein? E essa daí é colchão de pernas É, verdade Mas agora eu já vou dormir, ok? Ai, eu também Também tô com muito sono Ai, tá bom Vamos deitar Que amanhã a gente pode continuar a nossa viagem É, verdade Boa noite Boa noite Bom dia, Jéssica Vamos continuar a nossa viagem? Vamos Bom dia Ai, dormiu bem? Dormi bem Ai, você Claro, né? Nessa cama Perfeita Bom dia Espero que tenham gostado da estadia no nosso hotel Como foi? Ai, foi incrível Foi incrível Incrível Perfeita Nossa, perfeito Maravilhoso Então eu vou encerrar aqui a diária Suíte e Master Plus Aham Com vista privilegiada Sim A nossa sauna privativa O buffet limitado O especialidade da cozinha francesa São 500 bilhões de Robux Mil, 500 mil? 500 bilhões de Robux 500 bilhões? Jéssica, ela disse bilhões Ela disse bi De muito É muito Bi, bi, bilhões Você tem esse dinheiro, Jéssica? Claro que não, né? Por que você escolheu barato? É verdade Realmente Jéssica, você tem esse dinheiro? Fala que sim Eu não tenho dinheiro nenhum Mas você é mais chica que eu Você tem mais dinheiro que eu Não tenho nada Você que escolheu esse aqui Porque você gosta dessas coisas Eu pensei que você ia ter dinheiro Então, moça A gente não A gente não tem o dinheiro Pra pagar A gente não sabia que ia ser tão caro Então vocês são daqueles, né? Que vêm usufruir E não querem pagar Nós sabemos muito bem Como lidar com esse tipo de pessoas É isso mesmo, minha querida Porta dos fundos Porta dos fundos agora Continua limpando Jéssica, continua Ah, mademoiselle Mademoiselle São duas caloteiras Isso sim São duas pobretonas Não é mesmo? Então vão ficar lavando o prato O I e Jean-Pierre Vai ficar de olho Vocês vão lavar Um bilhão de pratos Pra pagar o seu prazer Não tem dinheiro? Rua Não tem dinheiro? Rua Não são mais bem-vindas aqui, ok? Lavando a louça Lavando a louça agora Só entendemos Um milhão de pratos Isso que dá querer ser rica Viu, Jéssica? Ah, mas você também queria ser rica, né? É, realmente Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah Um beijo pros inscritos que participaram E pros que estão assistindo Uhul Vem comigo aqui no canal